O que é bullying pra você? É quando você xinga os outros, quando você bate nos outros, quando você xinga. Bullying é uma coisa feia que não pode fazer com as pessoas, tipo, pro apelido xingar. Uma pessoa te chama de burro ou ela ofende. Essas são as primeiras respostas que aparecem em um mini documentário gravado com alunos da rede municipal. O filme Papo Cabeça no Conde foi produzido na EMEF Conde Luiz Eduardo Matarazzo, na Zona Oeste de São Paulo. Uma iniciativa que levou em consideração o principal problema enfrentado na escola. Nós fizemos um questionário e distribuímos entre toda a comunidade. Então as crianças deveriam apontar quais são as situações do dia a dia que mais as incomodam. Analisamos que o bullying é o fato que ocorre na escola, que mais deixa as crianças constrangidas, irritadas. Ofensas, agressões físicas, intimidações psicológicas. Todas essas violências fazem parte do dia a dia de crianças e adolescentes vítimas de bullying. Essa palavra que está cada vez mais presente no nosso vocabulário representa um comportamento agressivo contínuo, uma intimidação sistemática. Foi esse cenário que a escola encontrou ao ouvir os relatos dos alunos. O bullying foi uma das piores experiências que eu já sofri na vida, porque é uma coisa que magoa mesmo, magoa bastante. As pessoas me chamaram quando eu era pequenininha, porque eu era quatro olhos. Isso não é legal. Eu me sentia magoada, me sentia triste. O documentário foi produzido durante dois semestres e exibido pela primeira vez simultaneamente para as turmas do primeiro ao nono ano da escola. Os depoimentos viraram um assunto de debate na sala de aula. O que vocês sentiram quando vocês assistiram esse documentário? Como que isso atingiu vocês? Até quem convive diariamente com os alunos afetados pelo bullying se impressionou com os relatos. Nós viemos casos aí de muitos colegas, colegas amigos nossos, que a gente vê todo dia no corredor passando aí, falando depoimentos que se sentiam ofendidos. E a gente nem imaginava isso. Era exatamente esse o objetivo do filme, que os estudantes se identificassem com os colegas. Eu espero uma sensibilização dos alunos, que eles comecem a ter empatia, de se colocar no lugar do próximo. E eu também acredito que é uma construção. A nossa ideia é uma ideia de formiguinha. A gente está plantando hoje para colher amanhã. Aos sete anos, a Sabrina já sabe o que é sofrer com ofensas e intimidações. Eu ficava triste, tinha vezes que eu chorava, tinha vezes que eu ficava com a cabeça abaixada. A mãe dela também assistiu a exibição do documentário. Eu tive uma experiência na minha casa e tenho assim a cada dia, né? A minha filha chega em casa chorando. Ela fala para mim, mãe, eu não me sinto bem, eu não me sinto bonita. É muito triste. Essa realidade não existe apenas na EMEF Conde Luiz Eduardo Matarazzo. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em julho deste ano mostra que 38% das escolas brasileiras afirmam enfrentar problemas com bullying. Foi por causa desse desafio que a Comissão de Mediação de Conflitos foi implantada na EMEF no início do ano. Foram as professoras envolvidas no projeto que produziram o documentário. Nós fazemos ações de prevenção ao bullying e combate à violência. Quando a gente coloca as crianças nesse cenário, onde todos temos nossas habilidades, fraquezas, sensibilidades, a gente pode fazer com que ele sinta a necessidade de respeitar o espaço do outro. O resultado do trabalho trouxe reflexões profundas nos estudantes. Muitas vezes a gente tem que zoar para não ser zoado. Então, isso é algo que vem consequentemente. Se a gente pensasse um pouco mais no outro, antes de fazer alguma brincadeira preconceituosa, a gente iria conseguir prevenir melhor isso. A gente tem que entender que você que pratica o bullying pode ser só uma zoeira. Só que para a pessoa pode carregar esse sentimento de mágoa para o resto da vida. Quando a gente comete o bullying, a gente não pensa no outro lado. Mas com o vídeo, eu vi muito bem que as pessoas vão para casa com uma mentalidade muito abalada, podem até ter traumas. E os professores também se enxergam no documentário. Foi bem impactante, porque eu fui uma criança que sofreu bullying na escola. Então, eu me identifiquei muito com os depoimentos, com os relatos. E acho que para além de relembrar, foi lembrar a minha função aqui dentro, como educadora, evitar que o que aconteceu comigo aconteça com os meus alunos, aconteça aqui na escola. O bullying gera danos sérios para as vítimas, como isolamento social, perda de motivação, piora no rendimento escolar e até traumas psicológicos. Muitas crianças têm vergonha da violência que sofrem e preferem ficar em silêncio. Sempre quando eu vou tentar falar alguma coisa para alguém ou tentar desabafar com alguém, eu às vezes não consigo. Eu me sinto envergonhada e não saio as palavras. É para mostrar que os alunos não estão sozinhos, que a Comissão de Mediação de Conflitos foi criada. E o trabalho já dá resultados. Eu percebi, pelo menos com a minha filha, que ela mudou bastante depois dessa iniciativa da escola. Eu vi que ela ficou mais aberta em relação a falar as coisas que estão acontecendo com ela, porque antes ela não falava. O mini documentário Papo Cabeça no Conde trouxe à tona a realidade de muitas escolas. O silêncio sobre os casos de bullying. A ideia da produção foi dar luz a um tema importante que afeta crianças e adolescentes em todo o país. Com o assunto em debate dentro da sala de aula, os alunos passam a conversar e encontrar apoio uns nos outros. Um processo de conscientização criado dia após dia. A gente sabe que na educação as mudanças não acontecem de imediato. Então, o mínimo de semente que esse documentário puder ter plantado aqui no chão da escola vai ser muito importante. E eu espero muito que floresça no futuro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho